Jesus, não caralho, Jesus, não vai ser, Jesus, não vai ser, Jesus, não caralho, 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 Jesus, não caralho Recibe toda a honra, precioso Senhor Jesus. Recibe toda a honra, precioso Senhor Jesus. Recibe toda a honra, recibe toda a honra, precioso Senhor Jesus. 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 Recibe todas a honra, precioso Senhor Jesus. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vem, 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 Espírito Santo Vem, 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 Espírito Santo Vem, 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 Espírito Santo Vem, 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 Espírito Santo Vem, 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 Espírito Santo Vem, 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 Espírito Santo Vem, 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 vem Vem! Vem! Espírito Santo! Vem! 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 Espírito Santo! Vem! 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 Espírito Santo! Vem! 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 Espírito Santo! Vem! Vem! Espírito Santo! 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 Vem! Espírito Santo!